Para bem, hoje vamos mostrar a nova borde que vou ter aqui no meu computador, é a Maduroc P650BG Lightning, esta é para o novo Verizon da série 5, eu tinha o M4, DDR5, eu só tinha a DDR4, tínhamos que fazer aqui a alteração, este já traz o slot para a gráfica PCI-5, nova geração, quando a gente tiver umas gráficas porreiras, e vamos falar aqui um bocadinho sobre ela, ela veio no Hardware Unbox, e foi uma das razões de eu ter escolhido as configurações dela, que eu vou depois mostrar, vamos fazer depois o Unbox primeiro, eu ainda não desmontelei o sistema do meu PC, tenho que fazer o teste completo em esta, para ver como indicam aqui embaixo, as fases 14 mais 2 mais 1, o que está a muito bom preço desta borde, sem mais longas, vamos vê-la por dentro, ah, já sabem que eu estou com as minhas luvinhas anti-estáticas, uma coisa engraçada, traz uma excelente proteção, aqui ao sistema, amortecedor, podemos dizer assim, o que é que estamos aqui, já sabem o que é que com as luvas a metade do mercado, trabalhando aqui, é mais, isto em princípio é os parafusos, os sockets, os discos, os M2, depois vou colocar, vou mostrar, temos os nossos famosos cabos que eles ainda oferecem, pá, no dia desses vão deixar de dar, não é, vamos aguardar, não sei se vou usar ou não, acho que temos mais um, que são 3 slots, são os discos, por acaso tenho isto, esquema, para a instalação de processador, vamos ver depois como é que vai ser, o manualzinho, que ninguém gosta de ler, eu vou ver, que eu gosto muito, e eu tenho o meu manual, a minha borde anterior, que está aqui, veio bastante bem protegida, e eu vou ver, que eu vou mostrar, Vejam, é bem, ok, muito, muito protegida, eu vou usar esta coisa para trabalhar nela, e agora, vamos dar-lhe fora, usar esta borde, muito pesada, está bem, vamos começar aqui pelos conectores, que nós temos, temos o HDMI, porque estes, não sei, tem placa gráfica, sabe, não é para esse o intuito, mas tem, diz que ligações USB, para as mais rápidas, este que está aqui a vermelho, é para usarmos aquela opção da BIOS, que é este botãozinho que está aqui, deixe-me por aqui, ok, este botãozinho, portanto, o CPU, a pen tem que estar aqui, e depois clicamos aqui, durante 3 segundos, e ele vai instalar a nova BIOS, sem precisar termos, qualquer componente, seja no CPU, seja na gráfica, ou seja nas memórias, ok, cá temos o nosso CPU, temos duas placas, dois slots, este é para a gráfica, este vai ser um dia que quiser pôr, por exemplo, a placa de captura, e ainda tenho aqui mais dois, se quisermos, a pilha, toda a gente já sabe, temos aqui a ligação SATA, eu, possivelmente, vou ter que também usar estes dois aqui, preferia que tivessem aqui os 4, está de mais jeito para a arrumação, isto sim, os VRMs, tem este conector aqui, de cima, é muito, muito pesado mesmo, termo o pé daqui, deste VRM de cima, é que não gostei nada deles, está aqui visível, podem ver, aquela peça branca, nos interessa mostrar aqui mais, atrás da black plate, eu não vou não tirar, ok, eu vou usar, agora inicialmente, vou usar, aqui os conectores, ok, o color que eu vou colocar aqui, para testes, é um cooler, não vou dizer o nome dele, para vocês depois verem, não se lembro, quem conhece, quem trabalhou com AMD, vai conhecê-lo perfeitamente, ok, basicamente, agora, o que eu vou fazer, nesta primeira fase, é, vou arrancar o sistema, e ver qual é a BIOS que tem, e vou, atualizar a BIOS, caso elas tivam, ainda a anterior, a que eu tenho agora, eu tenho a última, foi deste mês, e a 15, acho que 15 ou 17 deste mês, já está, e depois, vou pôr aqui, um disco, o M2, e, este é que vai ser, depois, para a instalação, um primeiro teste, da instalação, é, do meu sistema operativo, que já tenho, que é uma cópia, aqui, eu fiz um backup, então, fiz um backup, para ver, e um backup, deste disco, o sistema operativo, que está aqui, um terabyte, é, do meu sistema, que tenho, neste momento, a funcionar, eu vou ver, porque estou com um bocado de dúvidas, em passar, tenho o Windows 11, neste, neste backup, aqui, no meu hardware, muitas vezes, acontece agora, é, o Windows vai ter que reconhecer, o que está aqui, com o meu novo hardware, que é completamente diferente, vamos ver, se isto vai funcionar, Board Hands Rock, foi uma das melhores, a gama média, que o hardware, unbox, cotou, e depois, vou mostrar o vídeo, e vou falar, e foi-me dar a razão de ter escolhido, que não era, nada, cara, como as outras, que lá tem, eu já oferecia, principalmente, ter dois slots, aqui, e ter, três, ligações, de, de disco, Eu também queria, que tivesse, o meu novo já tem, bom, pronto, neste momento, ficamos, está tudo, bem, memória, memória, memória da Corsair, dois módulos, seis gigas, fazendo, vinte e dois, seis mil MHz, e estas são, expo, ou seja, estão certificadas, e elas estão, para a AMD, e elas estão, também, certificadas, para o, para cada Board, para a Board que escolhi, portanto, que é uma coisa, que devem, sempre, verificar, no KVL, da Board, elas estão, ou não, lá, agora, vamos, tirá-las fora, Nada de mais, ok, foram, extremamente, acessíveis, pois, eu vou falar nisso, nada, é especial, ok, a latência, delas, é de, 30, feitas, que eu, consegui, encontrar, mais, acessível, dentro, de, 6 GHz, com, 30, CL, latência, ok, Ora bem, peça principal, CPU, é, o, mais, básico, desta geração, seis núcleos, mas, depois, vou, eu, vou, explicar, o, porquê, ok, é o, 7600, não é o, X, não é, XXX, seis núcleos, 12 threads, como é, 9, 5.1, é, de, máximo, puso, e, 3.8, top, base, vão, ficar admirados, o, facto, ter, seis, atenção, que, o, porçador, que eu, tinha, tinha, 8,16, era o, 5,700, E, agora, E, agora, Eu, 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 Nunca, Vou usar, Este, Cula, Eu, Cula, Eu, Vou usar, Um, Outro, Já, Vão, 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 7600, Ok, é o, mais, básico, da, 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 da linha M5, Ora, bem, agora, vamos instalar, o, CPU, ok, Vamos, tentar, deixar, que, com as, luvas, muito complicado, para trabalhar, ok. Já sabem, agora, o, só, que, do, M5, completamente, diferente, Do, M4, é, supostamente, a ser instalado, aqui, nesta posição, sigo, aqui, nesta posição, Vamos, puxar, a, alavancazinha, Já, sabem, que isto, tem, aqui, mesmo, dali, os pinos, no, M5, que ficam, na, borde, Ao contrário, ao contrário, não está, não está, não está bom a ver, ok, vou ver aqui, o pino, pontinha, mesmo, e isto vai ficar para ali, com resistência, para se poder agarrar, vamos, realizar, para que isto esteja, siga a fazer, Um bocadinho, ok, simplesmente, está, feita, esta pecinha, tem que aguardar, ok, tem que aguardar, e agora, vamos fazer, a instalação, puxar, a alavanca, para baixo, e, está, feito, é para aguardar, ok, está na posição, agora, o que é que vamos fazer, Como eu vou instalar, o, 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 para fazer o teste, para fazer a instalação da BIOS, eu só vou fazer, a, com ele, mesmo ligado, que eu quero ir ver, primeiro, a BIOS, se está atualizado ou não, não vale a pena fazer, então, eu vou instalar, um bocadinho, só, de pasta térmica, só, um bocadinho mesmo, que depois, não vou usar esta pasta térmica, Vou, precisar de pôr mais, porque tem, uma, uma boa color, e, cá está, com o clutch, do M4, este é o meu color original, é, do meu, 3200, este é um color espetacular, claro, que já é melhor, ok, mas este é o forcito, então, vamos ter que usar, como vê, e a linha, tinha a pasta térmica do outro, está guardado, e agora, vou tentar colocar, de maneira, que ele fique, mais ou menos, na posição, E, nem vai ser, sequer, prendido, assim, só, assim, ok, é, para fazer, apenas, teste, e agora, CPU Fun, é o primeiro, Prontos, vou fazer, o teste, com a BIOS, para ver, se a BIOS, está, atualizado, e, depois, a partir daí, é que, este, vai ser, instalado, este, computador, vai ser, posto, o, disco, aqui, e, daqui, vamos ver, se, o, Windows, vai, instalar, bem, se, vai, vai, buscar, todo, o, hardware, para, desta, M5, para, o, pertinho, antigo, que é, o, M4, ok, agora, vamos, pôr, as, memórias, O, princípio, aqui, nestes, dois, slots, só, precisava, de, pôr, uma, para, fazer, o, teste, não, a, precisava, de, mais, atenção, A, instalação, da BIOS, não, é, necessária, colocar, as, memórias, já, estão, os, módulos, normalmente, costuma, ser, assim, deste, lado, A, instalação, e, vamos, para o, segundo, E, está, também, na, posição, ok, E, está, também, na, posição, ok,